Um personagem que é muito importante no Incrível Mundo de Gumball, mas que eu falei pouco aqui no canal, é o policial Rosquinha, que é alguém que mantém a ordem na cidade de Elmore. E por menor que o delito seja, ele tá sempre lá pra repreender isso. Só que teve uma vez que o Gumball acabou fazendo ele pensar que policiais são chatos. E como ele se sentiu ofendido, ele tentou mudar a visão do Gumball. E isso acontece no episódio 15 da terceira temporada chamado A Lei, onde por um dia acabou mostrando o que aconteceria com a cidade se ela não tivesse um policial. E caso um dia isso aconteça, vai acabar gerando um caos. Não tem mais leis nessa cidade? Bom, já que é assim, por que eu devia pagar por esse sorvete, hein? E se você curte conteúdo de desenho, inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo com esse aqui, beleza? Dessa vez começa com uma notícia no jornal, mostrando que a cidade de Elmore, ela tá extremamente quente. Tá parecendo até minha cidade, porque aqui tá 35 graus. E hoje batemos o recorde de alta temperatura em Elmore, com 50 graus Celsius. E por conta disso, eles não estavam mais suportando o calor, tanto que eles já estavam literalmente derretendo. O Darwin, coitado, que por ali ser um peixe, ele tava precisando se refrescar. Até usou o suor do Gambo pra vocês terem ideia. Me dá um pouco de suor. Bem melhor. Nojento, mas bem melhor. Só que depois disso, eles escutam o carro de sorvete passando pela rua. Então eles já estavam querendo sair pra comprar, só que eles acabaram saindo na pressa. O Gambo esqueceu o chinelo dele, então o pé dele tava derretendo. Mas quando o Gambo e o Dava estavam chegando no carrinho do sorvete, o sinal fechou pra eles e uma galera tava sendo atendida. Então basicamente não teve jeito, porque eles teve que esperar o sinal abrir. Eles até usaram aquela função no semáforo pra apertar aquele botão e fazer o sinal abrir mais rápido, só que aparentemente aquilo não tava funcionando. Ando, ando. Faz alguma coisa, eu tô derretendo. Ah, não é, não exagera. E o carrinho de sorvete, basicamente, ele já tava de saída. Então tanto o Gambo quanto o Davin, eles iam acabar perdendo. Então eles iam atravessar a rua mesmo que não tivesse aberto o sinal ainda. Mas só de pensar em fazer isso, é aí que o policial aparece do nada pra repreender eles. Chega, eu vou atravessar. Parar dos delinquentes. Por quê? O sinal tá fechado. E por conta disso, né, que o policial parou os dois, eles acabaram perdendo o caminhão do sorvete. E ainda por cima, recebeu uma multa por atravessar a faixa no sinal vermelho. E o policial até conta que ele não pode fazer vista grossa por menor crime que seja. Porque caso ele faça isso, a sociedade vai colapsar. Se eu fizer vista grossa para o menor delito que seja, quando formos ver, a sociedade inteira vai abaixo. Ainda mais nesse calor. Então é quando o Gambo fala que ia tá tudo bem, até porque faz parte do trabalho do policial ser chato. Então o policial Rosquinha ficou meio indignado, porque na cabeça dele, todo policial é maneiro. E também quando ele era criança, ele queria ser policial. Não, acho ou não? É, gostamos de astros de rap que fingem ser radicais. Isso é ridículo, policiais são legais. Então é quando ele vai querer mostrar o quão os policiais são legais. E manda eles entrarem no carro, só que aí que acontece uma coisa engraçada. O Gambo começou a fingir que tava sendo algemado pra entrar no carro, só pra não pensar em que ele é amigo do policial, sabe? O que você tá fazendo? Estamos fingindo que estamos algemados. É que eu não quero que pensem que somos seus amigos. Então dentro do carro, o Gambo acabou perguntando o que os policiais fazem de legal. E tudo que o policial Rosquinha falava era extremamente chato. E nessa, pelo menos, eu com certeza concordo com o Gambo. Faço relatórios, faço multas de estacionamento, tenho passos pro almoço, ensino como chegar a lugares, faço mais relatórios. E essa falação do policial tava tão chata pelas coisas que ele faz, que o Gambo e o Darby simplesmente pularam do carro pra não continuar ouvindo. Desculpa, tava tão chato que pensamos que o carro ainda estava andando e... Ah, não pensei que ia ter que explicar... Então é quando o policial pergunta o que ele precisa fazer pra mostrar que eles são legais. E é então que acontece uma coisa que é relativamente ruim. Porque tanto o Gambo quanto o Darby, principalmente o Gambo, começaram a influenciar o policial a fazer coisas estranhas. E o pior é que eles estavam fazendo isso com todo mundo que tava ali. Então todo mundo acabou caindo de uma vez. E ainda por cima eles acertaram um monte de caixa. Toma aí, você se esqueceu de passar por cima das caixas. Ah, é, eu sempre quis fazer isso. Basicamente aquele policial certinho que vimos agora há pouco, acabou sendo influenciado por eles, mas de forma negativa. E depois disso o policial meio que ele começou a abusar da autoridade dele. Ele conta que ele pode pegar basicamente o veículo que ele quiser, só pelo simples fato dele ser um policial. Posso pegar o veículo que eu quiser? Qualquer veículo? Qualquer um. Então eles vão basicamente em um carro de brinquedo. Que ele ainda por cima usou a arma de choque que ele tem pra deixar aquele veículo mais rápido. E se isso não fosse o bastante ainda, ele usar suas armas pra coisas inapropriadas, ele ainda foi até a máquina de refrigerante pra pegar uma de graça. E depois disso, ainda por cima ele tenta fazer uma graça com o Boberto, dando um choque ali, né, pra ele começar a dançar engraçado. Só que fazendo isso não foi uma boa ideia, porque ele entrou naquele modo de autodestruição. Enfim, eu acho que deu pra entender o quanto o Gumball e o Davi começaram a influenciar o policial. Só que infelizmente de forma negativa. Só que depois disso, ainda por cima estavam usando a sirene da polícia pra usar como música. E meio que depois disso, o Gumball até começou a mudar de ideia. No começo ele tinha falado que policiais não são legais. Mas agora eles estão convencidos que é divertido. Mas o policial pegou gosto de fazer zorra pela cidade e começou a fazer por aí o que dá na cabeça dele e até desrespeitar o sinal. E depois disso, ele ainda se aproveita da lei pra pegar o carro de outra pessoa. Já que como vocês viram, né, ele acabou de bater o dele. E ele sai por aí dirigindo no carro do cara sem o menor cuidado. E ele tava dirigindo tão desgovernado que ele quase atropelou um monte de pessoa. Até o Gumball e o Davi, que inicialmente estavam se divertindo, tava começando a ficar preocupado com aquela situação. E meio que ele sabe que o policial quer mostrar que ele é maneiro e tudo mais, ou que os policiais são muito legais mais do que parece, mas ele precisava respeitar o limite de velocidade. Só que aparentemente o policial Rusquinha tava fora de si. Ele só pegou o gosto pra se divertir mesmo. E se isso não fosse ruim o bastante, ele ainda por cima começou a dirigir de olhos fechados e com as mãos pra cima. E ele ainda tava com a ideia de que nada daria errado porque ele é a lei. Basicamente ele só começou a fazer tudo isso por abuso de autoridade. Até porque o fato dele ser policial, ele não pode simplesmente fazer o que ele quiser. Mas ele realmente começou a pensar assim. E é quando ele tava indo tão rápido que tava vindo uma senhora com um carrinho, e eles tiveram que frear as pressas, só que acabaram acertando mesmo assim. E a sorte é que na verdade aquilo parecia um carrinho de bebê, mas não era porque era um carrinho de lixo. O problema é que uma daquelas latas acabou voando e acertando um bebê de verdade. Então aquilo basicamente foi o limite, ele acabou sendo devidamente punido e até que foi merecido. Na delegacia, ele foi chamado a atenção pelo chefe dele, e pior que isso, ele foi demitido. Então basicamente depois disso, ele ficou triste por tudo o que aconteceu, e o Gumball, ele tenta jogar a culpa no calor pelo que aconteceu, mas na verdade a culpa era dele. Mas o Gumball quer que ele volte pro seu emprego, porque ele basicamente é a lei. Sem a presença dele, a cidade vai colapsar igual ele tinha falado no começo. Então pra motivar o policial a fazer alguma coisa, o Gumball pensou em infringir a lei na frente do policial, tentando atravessar a rua fora da faixa pra ver se ele faz alguma coisa. Mas como ele foi demitido, ele sente que não deveria fazer nada. O quê? Atravessando fora da faixa na frente da polícia? Não tem mais leis nessa cidade? E foi quando uma mulher ali, vendo ele infringindo a lei na frente da polícia, ela ficou completamente surtada e virou do mal. Essa é a consequência do que acontece com a cidade se o policial faz vista grossa. A mulher surtou e ela simplesmente foi sem pagar o sorvete, como ela simplesmente roubou o carrinho também. E ela começou a dirigir de forma desgovernada e quase atropelou um monte de pessoas. Então não teve jeito, eles foram atrás da van usando um carrinho de lixo pra tentar alcançar ela. Mas foi quando voltaram pra pista que simplesmente, o carrinho de lixo, ele simplesmente fez a van capotar. E ela parou em frente da Nagacia. E a maluca, ela fez o chefe do policial de refém, só que ele não podia fazer nada, já que ele não era mais o policial. Então por conta disso, o chefe contratou ele de novo, assim ele pode fazer algo. E depois que ele foi recrutado de novo, ele atirou nela com o sorvete. E ainda por cima, ele fez um trocadilho. Só que o ruim disso tudo, é que ela foi presa, mas ainda por cima foi solta porque ele é um policial bonzinho. Que o Gamble não ficou nada satisfeito com isso. E agora vamos a algumas observações. Esse episódio é um pequeno exemplo de quando alguém de Elmo sai de sua função. É só lembrar também de quando o Ricardo parou de ser preguiçoso. Ou quando o Alan deixou de fazer caridade, que eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso. Mas basicamente toda a função na cidade tem que ser mantida. Se alguma coisa sai do lugar, é esse tipo de situação que acontece. Espero que o Gamble pense mais antes de influenciar os outros. Mas eu vou ficando por aqui, e não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado. Que é pra não perder nenhum vídeo de desenho. E até mais. 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 E até mais.